Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar esse negócio. Vai, eu sofro. Não vai chupar a massinha. Vai empurrar. Vou brincar com o Saúl agora. O que é isso? Nós não conseguimos. O papai vai tentar. A chaveira cai em cima. Também não está conseguindo. Está enxergando o balão. Estourou. 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 Não quer sair, mãe. Não quer sair a bolinha? Não quer sair a bolinha? Está tremendo. Não quer sair. Parece que é quase. Não quer sair. Não quer sair. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai caindo tudo aqui. Olha lá. Ele andou, Gilek. Vou tentar fazer uma bolha, pessoal. Olha, pessoal. O retônico. O retônico. O retônico, pessoal. Vou apertar o retônico. Foi o retônico. Foi o pessoal. Retônico. Foi o pessoal. Vou cortar o cabelo. Vai cortar o cabelo careco. Quer ver, pessoal? Acho que está bem. Deixou o calor. Tá assim. Vou misturar mais. Vamos cortar o seu cabelo. Já cortou. É. Ah, não. O meu cabelo aí. Agora eu vou colocar aqui o meu cabelo. De tinta, mãe. Compra. Olha o papai fazendo, ó. Nossa, que eu vou comprar. Se não, vou colocar a cabelo de tinta. Aqui é para tampar. Então, eu tenho que deixar. Vou pegar o pincel. Que cor é essa, filha? É a cor verde. A gente tem que molhar o pincel. Você molhou o pincel? Molhei. Não? Tá. O que é isso? Tá? Tá? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.